O que é a Declaração de Paris? Houve uma movimentação mais forte de governos ao redor do mundo em trabalhar esse assunto de recursos educacionais abertos. E dali a Declaração de Tindal, várias outras que vieram depois falando de compromissos relacionados a abertos. E agora, conferências que não têm necessariamente a ver com o tema, que falam de chique, educação, que falam de outras coisas, sempre mencionam a priorização dos recursos abertos como um dos pilares de qualquer processo de inovação educacional. Importantemente para esse ano, o segundo congresso, que foi em 2012 em Paris, vai ser na Eslovenia, agora em 2017, em setembro. É um congresso que vai ser bem grande nesse tema. E a motivação agora é fazer com que os países assumam compromissos formais de políticas. Então, se 2012 foi uma recomendação de participação, e muitos países se moveram por conta disso, em 2017 a gente está caminhando para montar uma recomendação formal da Unesco para isso. Existem agora, por conta desse tema, para quem tem interesse em saber mais e participar, uma série de conferências. Nós temos a Open Education, que acontece muito nos Estados Unidos, a Open Education Global, que estava em vários países. Ano passado foi na África do Sul. A Open Com, que é uma conferência para quem está começando na área, pesquisadores, ativistas, que podem se reunir na Open Com. Uma conferência que tem bastante capilaridade. E a gente tem uma conferência latino-americana, que esse ano vai ser na América, que duas vezes foi no Brasil, três vezes foi no Brasil, uma vez foi na Espanha, agora vai para a Argentina em 2017 também. A da Polônia, que o MEC foi no ano passado, no OER Policy Forum. Então, tem uma série de eventos relacionados à REC, para quem tem interesse em participar, que já estão disponíveis. A gente começa a conversar de escala global sobre esse tema.